O líder Vitória vai visitar o Sampaio Corrêa e a gente tem também o confronto direto por G4 entre Mirasol e Guarani. Vamos ver os favoritos para esses dois jogos e discutir também o que essas partidas valem, tanto para os quatro times que entram em campo hoje, quanto para todos os outros times da Série B que querem ou subir ou se livrar da degola. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual você. Seja bem-vindo, seja você agora que está chegando agora aqui cedinho nesse vídeo quando eu estou lançando ou você que está vendo esse vídeo ao longo do dia, esse vídeo de pré-jogo dos jogaços que a gente tem na Série B hoje. Se você é meu inscrito, cara, muito obrigado por estar aqui de novo, a sua força tem sido muito importante para mim e você sabe que já é para deixar o seu like nesse vídeo porque o nosso time funciona desse jeito, né? O gol é deixar o like e se você está chegando agora aqui, tu também pode deixar o like, né? Mas vê aí se tu curte o vídeo, se tu não curte, se você curtir de verdade, você deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também porque, cara, você é muito bem-vindo aqui no torcedorismo. Dois jogos dessa 33ª rodada da Série B, a reta final, né? Já se foram, né? Tivemos os jogos de Atlético Goiâniense ABC ontem e também Tom Bense e Vila Nova já foram concluídos esses dois jogos. Hoje nós teremos mais três jogos, né? Mas vão ser só dois jogos, já já eu explico isso para vocês. E são dois jogos que envolvem três times que brigam pelo acesso diretamente e um time que está brigando ali para não cair, né? Vamos começar com Sampaio Correia, que é o time que está brigando para não cair, contra o Vitória, o grande líder, o grande time dessa Série B 2023, né? O Vitória é um time que está brigando não só pelo acesso, mas como para o título também. Eu peço desculpas a você que a minha voz, cara, eu estou chegando nesse momento aqui do Maracanã, jogo do Fluminense, gritei para caramba lá. Então a minha voz está um pouco ruim, mas se ficar ruim vocês me avisem aí nos comentários, tá? Vou tentar seguir aqui normalmente com vocês. Gente, o Sampaio Correia é outro time jogando dentro de casa. Vamos dizer ali a partir da segunda metade desse segundo turno, né? Quando os reforços começaram a assentar, né? O Sampaio trouxe muitos reforços, mais de 12 reforços. Então quando eles começaram a assentar, o time começou a se formar. O Sampaio começou a ser outro time dentro da sua casa. É um time que, cara, é bastante competitivo nesse momento da Série B. Ficou ali 10 jogos sem perder. Óbvio que com muito empate, foram 8 seguidos, bateu recorde de empate seguidos. E depois teve 2 vitórias. Mas o Sampaio é um time muito competitivo. E que, cara, esses empates não enganam. Não devem enganar você. É um time difícil de ser batido, cara. Vem de caro as suas derrotas, né? Óbvio que é um time que tem limitações, principalmente no setor ofensivo, né? Depende muito do Pimentinha. É um time que tem dificuldade de criar chances de gol. Mas é um time que tem baseado a sua campanha nesse momento na boa defesa que o Sampaio encontrou. Então é um time difícil de ter a sua defesa vazada nesse momento da Série B, né? Encontrou realmente a sua forma tática de defender. Pro Vitória, gente. O Vitória, o nosso líder, tem dois cenários pra esse jogo aqui, tá? No cenário, pensando em título, cara, o Vitória tem que vencer. O Atlético Uniense já jogou ontem, ganhou, diminuiu pra dois pontos a diferença pro Vitória. Então, pra continuar tranquilo, cinco pontos de vantagem ali pro seu segundo colocado, né? O Vitória tem que pensar em vencer. Pensando em título, tem que pensar em vencer. E eu acho que é assim que o Vitória vai entrar. Mas pensando em acesso no segundo cenário, o empate pode se dizer que é um bom negócio, né? O Vitória hoje tem sete pontos de vantagem pro quinto colocado. Vencendo, pode ampliar pra oito. Difícil que se mantenha em oito, mas no máximo cai pra cinco. Assim, não é dos piores cenários esse empate pensando em acesso, né? Mas óbvio que o Vitória, como sempre, em todos os jogos dessa Série B, vai entrar pra vencer. Tem sido um time bastante dominante. A gente sabe como que o Vitória fora de casa, às vezes, não consegue ser aquele Vitória, né? Muito, que é o rolo compressor dentro do barradão. Mas faz diversos jogos bons, principalmente nas últimas rodadas, fora de casa, né? O Vitória, então, vai ter quatro jogos depois desse aqui contra o Sampaio, que são confrontos diretos e jogos dificílimos. Muitos deles dentro da sua casa, dentro do barradão. Mas ainda assim, cara, se tiver que somar ponto pra concluir esse acesso, né? O Vitória precisa de mais seis pontos pra chegar no número mágico, que são os sessenta e sete pontos que garantem o acesso. Então, é bom que já garanta três pontos agora, né? Pra não ficar aquele Deus nos acuda nos próximos jogos que serão bastante difíceis, né? Então, o Vitória vai ter esse jogo contra o Sampaio, vai ter quatro jogos diretos. Logo depois, em sequência, aí fecha a Série B contra a Chapecoense, né? Lá em Chapecó. Então, é bom que o Vitória já largue nessa reta final aqui, fazendo esses três pontos. E, com certeza, todos no clube sabem disso e vão entrar pra vencer o Sampaio, mesmo jogando em São Luís, né? O retrospecto, gente, histórico entre esses dois times do nosso Nordeste Brasileiro, nós tivemos 13 jogos na história entre Sampaio Correia e Vitória, com cinco vitórias pro Vitória, três empates e cinco vitórias pro Sampaio. Então, gente, é um confronto bastante equilibrado ao longo da história, né? Então, a gente pode esperar um jogo equilibrado, mas por conta do mando de campo, né? E o Sampaio vai conseguir equilibrar um pouco mais esse jogo por conta disso. Mas o time do Vitória é muito melhor tecnicamente, é o time que joga mais junto há mais tempo, é um time que sabe melhor como sair das situações adversas de um jogo, né? Quando tá sendo muito pressionado, ou então quando precisa marcar um gol, precisa jogar lá em cima, avançar suas linhas, o Vitória tem mais repertório pra sair das situações que podem acontecer, situações ruins que podem acontecer dentro de um jogo de futebol. Análise pra esse jogo, galera, eu acho que o Sampaio vai entrar pra tentar empatar, sinceramente, eu não acho que o Sampaio vá se jogar, se lançar o ataque pra vencer esse jogo. O Sampaio sabe que, cara, se tirar um pontinho do Vitória é um grande negócio. O Sampaio, sem a piada, tá, cara? O Sampaio é um time que, cara, empata muito, né? E ele valoriza esse tipo de resultado mesmo, né? O Sampaio, ele é um time que não tem nenhum pudor em segurar o empate. Então, eu acho que jogando dentro dessa casa não vai jogar extremamente recuado, né? Eu acho que o Sampaio vai tentar propor um pouco o jogo, mas deve ser um jogo mais com posse do Vitória, né? O Vitória tomando mais a iniciativa dessa partida, até porque, como eu falei pra vocês ao longo dessa análise, o Vitória precisa ganhar se quiser ser campeão, e o Vitória hoje pensa em título, né? O acesso tá bastante encaminhado, né? Então é isso, o Vitória tem que ir pra ganhar, tem que tomar cuidado com esse empate maroto que o Sampaio... Danado pra arrancar empate esse time do Sampaio, tá? Então, mas mesmo assim eu acho que o Vitória, o colossal, ele é favorito pra vencer esse jogo fora de casa. Eu vou dar três raios pro Vitória, dois raios pro Sampaio. Um ano de campo me faz deixar esse número de raios mais equilibrado, né? Entre Vitória e Sampaio. Se isso aqui fosse no Barradão, eu ia considerar dar quatro raios pro Vitória. Mas fora de casa, eu acho que esse é um bom nível de favoritismo ali pro Vitória, beleza? Lembra você que se você vai nesse jogo entre Sampaio e Vitória, ou no próximo jogo que eu vou falar entre Mirasol e Guarani, galera, vocês já sabem, né? Filma a festa da sua torcida, me marca no Instagram lá nos seus stories, que eu vou repostar os seus stories, como eu reposto de todo mundo. Ontem a torcida do Atlético me marcou bastante lá. Se você for lá agora e se você tá vendo esse vídeo cedo e for lá agora, você vai ver os stories da festa da torcida do Atlético Goianiense, que o Dragão fez uma festa linda, diga-se de passagem, né? Então, gente, se você quer que a sua festa da sua torcida também apareça pra geral, você me marca que eu reposto nos seus stories, beleza? Galera, o outro jogo que eu falei que nós teremos e não teremos é Esporte e Chapecoense. O torcido do Esporte tava se mobilizando pra lotar ele do Retiro de novo, mas esse jogo foi remarcado pra domingo às 18h, horário de Brasília, tá? A Chapecoense teve um problema no seu voo, não conseguiu embarcar por causa do mau tempo, muita neblina. Chapecó sofre muito com esse tipo de problema, né? Com a neblina. Então, já alguns jogos da Chapecoense foram adiados nesse campeonato por conta disso. E mais uma vez, só que foi bom que a CBF conseguiu remarcar logo ali pra daqui a dois dias, né? Domingo, então, a gente vai fechar esse jogo. A rodada não vai, a Série B não vai ficar com aquele asterisco, né? De, ah, um jogo a menos, não. Esporte e Chape vão jogar no domingo e a gente vai falar sobre esse jogo lá no domingo, tá? Porque agora a gente vai falar de Mirassol e Guarani. Esse aqui é um confronto diretíssimo pelo acesso esse ano, tá? Quem diria o Mirassol que deu essa arrancada impressionante, né? O Mirassol hoje tá com 52 pontos somados, tá? A três pontinhos ali do Juventude, que é o quarto colocado. O Guarani já é o quinto colocado, tá com 54 pontos e tem só um pontinho de diferença pro Juventude. Quem vencer esse jogo nessa rodada pode fechar dentro do G4, né? Pro Guarani fechar dentro do G4 vai depender de um tropeço do esporte, né? Ou do Juventude. Se um desses dois tropeçarem, o Guarani vai entrar no G4. Novamente, o Atlético já venceu, então não tem como o Guarani passar o Atlético, né? O Mirassol, gente, o Mirassol vai precisar de um tropeço de um desses dois que eu falei, né? O de Juventude ou o de Esporte. E também vai ter que torcer pra um tropeço do Novo Horizontino. Então, necessariamente, o Novo Horizontino tem que tropeçar pro Mirassol entrar no G4. E aí vai ter que torcer também pra ou Esporte ou Juventude tropeçarem. E aí o Mirassol já pode ingressar no G4 ao final dessa 33ª rodada, tá? O Mirassol, que reviveu na Série B, vem de quatro vitórias consecutivas, né? Foram quatro vitórias, gente, em que três desses jogos o Mirassol era extremamente favorito, né? Ali contra a Ponte Preta, Londrina e ABC. Mas a gente não pode negar que o time fez o que se esperava dele, cara. Fez a sua obrigação. Tem muitos times aqui na Série B que não... Cara, o Vila Nova teve uma tabela também relativamente tranquila. E ele não venceu quase nenhum jogo contra os times lá de baixo, né? Então, a gente tem que dar os parabéns pro Mirassol, que, pô, fez o que se esperava dele. Quatro vitórias seguidas é difícil, né? Agora, agora, o Mirassol vai pegar pela frente um dos melhores times da Série B. Aí, galera, a coisa muda de cor, né? O Guarani vem de um jogo que deu tudo errado lá no Barradão contra o Vitória, né? O time entrou com um planejamento e aí já tomou o gol logo de início. Depois teve um jogador expulso. Tentou, criou algumas chances. Mas, galera, com um jogador a menos contra o Vitória no Barradão, a gente não pode cobrar muito do time do Bugri, né? É um time que tem capacidade, apesar dessa derrota, apesar de vir de jogos, assim, em que titubeou um pouco, né? A gente sabe que o Guarani é um time muito bem treinado. Cara, é um dos times que... Eu já falei isso pra vocês aqui. É um dos times que eu mais gosto de ver jogar nessa Série B, tá? O Guarani tem um futebol muito interessante. Tem jogadores muito talentosos, né? Tecnicamente. Então, esse jogo pro Guarani e pro Mirassol também é quase uma final. Eu não vou dizer que é final. Que quem perder, eu não ponho fora ali da disputa pelo acesso, tá? Mas vai complicar bastante, principalmente se esse derrotado for o Mirassol, né? Sem dúvida nenhuma, esse aqui é o melhor. Eu não vou dizer que é o melhor jogo da rodada, não, tá? A gente tem muita coisa boa pela frente ainda. Mas é um dos melhores jogos da rodada. A gente vai ver dois times que, cara, eles botam a bola no chão. Os dois times gostam de jogar bola. Gostam de iniciar as jogadas lá desde a sua área. Constroem. São dois times que gostam de ficar com a posse de bola. Dois times que, cara, tratam a bola com carinho. Que é o que a gente gosta de ver, né? A gente gosta de futebol bem jogado. E esses dois são luzes nessa série B, tá? De técnica e tática. O retrospecto entre esses dois times, entre Mirassol e Guarani, tem até uma quantidade considerável de jogos entre eles. Até porque são dois times paulistas, né? Então eles disputam muitos ali torneios entre eles dentro do estado de São Paulo, né? O Paulistão, a Série A2, às vezes a Copa Paulista, né? Então foram 16 jogos na história entre Mirassol e Guarani. O Mirassol, mandante de hoje, ganhou cinco vezes o Guarani. Tivemos oito empates. Cara, é muito empate. Metade dos jogos terminaram empatados. E foram só três vitórias do Bugri, tá? Então o Mirassol leva vantagem no retrospecto histórico pra cima do Guarani, tá? Interessante isso aqui. Isso aqui me surpreendeu. Se te surpreendeu também, escreve aqui. Esse jogo é em Mirassol. Então o Mirassol vai ser o mandante, como eu já falei. Mas mesmo assim, eu acredito mais no time do Guarani. A gente tem que ver se essa sequência de vitórias do Mirassol foi enganosa por conta dos adversários. É o tiratema que a gente vai tirar hoje. Ou se o Mirassol realmente virou ali a chavinha dele e vai atropelar geral até o final. Eu ainda tô cético quanto a isso. Vocês sabem que eu não tenho, assim, muita confiança no time do Mirassol. O ataque do Mirassol, apesar de ter melhorado nas últimas rodadas, ainda me gera muita insegurança. É um time que, quando pega uma defesa bem postada pela frente, tem muita dificuldade de criar oportunidades. Então, assim, eu acho que o time do Guarani leva vantagem pra essa partida. É um time que sabe mais como furar as linhas de defesa do adversário. Então, pra mim, o Guarani é favorito com 3 raios contra 2 do Mirassol. Mas é aquele jogo muito parelho, sabe? Ali eu vou dar... Vamos traduzir esses raios em porcentagem. Eu vou dar ali 53% pro Guarani e 47% pro Mirassol de favoritismo pra esse jogo. Você coloca aqui embaixo também os seus favoritos aí. Se quiser, coloca o placar pra ver se você acerta aí. No final, a gente volta aqui nesse vídeo e vê quem acertou. Tá ficando cada vez mais difícil analisar esses jogos da reta final da Série B. Os times estão dando a vida, meu irmão. Tá tudo ali muito coladinho na tabela, tanto pra rebaixamento quanto pra acesso. Às vezes até a liderança pode reduzir essa vantagem. Então, amanhã a gente vai ter mais jogos na Série B. E a gente, obviamente, vai conversar aqui no Torcedorismo sobre eles. Então, já se inscreve, cara. Porque, cara, a nossa comunidade, o nosso canal tá ficando muito bom. Cara, vocês são muito brabos. Muito obrigado. Deixa a sua curtida se você não deixou aqui. Se você esqueceu de... Pô, vou dar esse like depois e tu esqueceu. Confere aí, deixa o seu like. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou. Tchau. Tchau. Tchau.